O que aconteceu por causa de hoje é tarde, por exemplo, entendeu? Um momento louco, uma dessas decisões, né? Eu tava tendo esse tipo de decisão, assim, muito rápida, muito... Mas eu lembrei que eu tô no jogo, né? A pessoa não... A gente tem que ficar um pouco mais esperta também, porque eu, por exemplo, sou uma pessoa muito coração, então eu não conheço. Porque imagina agora, eu tô aqui com a minha decisão e chega a pessoa que eu quero, fica... Tô conversando comigo pra cima e pra baixo, não sei o que, não sei o que, aí eu já vou ajudar de ver. Aí eu vou fazer o quê? Vou botar em quê? Entendeu? A gente tem que ficar muito esperto. O treino de coração mora, não é que vai dentro, não. Tem que ser mais cabeça pra fazer os treinos. Cabeça, mas eu ia conseguir tomar uma decisão... Não, eu sou sua, eu também acho, faz o que seu coração pedir. Entendeu? Por isso que eu acho que, assim, pode ser que semana que vem eu esteja ameaçado com... Eu converso com uma pessoa, tá olhando pra tela? Olha pra tela. É, pode ser que semana que vem eu também não esteja... Então, vai. Pode ser que semana que vem... Olha pra tela, tá olhando pra tela? Tô. A tela não tá olhando pra você. Tá. Como é que você vai conseguir não botar na pessoa dessa? Hum? Quem não? Tô olhando pra tela? Aham. A tela não tá olhando pra você. Ah, entendi. Como é que você vai conseguir? É, relax, é. É, é o que eu tô te chamando. Ah, a tela não consegue nem te encarar. Choute, chá, é o que eu tô te chamando mesmo. Se a tela não consegue nem te encarar... Então você tem motivo, pronto. Entendeu? Então você tem motivo, você não tá te chamando. Dependendo do que eu falar, entendeu? Se a tela não consegue me encarar, eu não vou. Claro, claro, claro disso. Mas é porque você tem motivo, pronto. É qualquer coisa aqui. E é o que eu tô te chamando, só igual eu falei.